Oi galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e o vídeo de hoje, gente, é pra falar dos hidratantes que eu estou completamente apaixonada, que estão sendo os meus favoritos dos últimos tempos, porque sim, eu me tornei a pessoa viciada em hidratante, então assim, deu um tempinho, eu tô passando em hidratante. Então, vamos lá conferir quais são os melhores dos últimos tempos? Antes de começar a falar dos hidratantes, eu quero te perguntar se você já se cadastrou no Cuponomia, se não, você tá perdendo dinheiro. Cuponomia é uma plataforma que te oferece milhares de cupons de desconto, assim como cashback. Sabe quando você vai fazer aquela compra online e você fica se perguntando, será que eu posso pagar mais barato nesse produto? Com Cuponomia você pode sim, tá bom? No Cuponomia você vai achar mais de 2 mil lojas parceiras cadastradas, tá? Então, tem Americanas, Casas Bahia, Avô, o Boticário, que vocês sabem que eu sou apaixonada. E aí, vocês me perguntam, Camila, como que você consegue pagar barato nas suas comprinhas, nos seus produtos, tudo que você compra na internet? Gente, utilizando Cuponomia. Então, eu vou lá no Cuponomia, pesquisa a loja que eu quero comprar, vejo todos os cupons de desconto e ativo o cashback. Cashback é quando você consegue resgatar uma parte do valor da sua compra de volta, direto na sua conta bancária. Então, eu ativo o cashback, faço a compra através do Cuponomia, do redirecionamento do Cuponomia. E depois, gente, eu aplico o cupom de desconto que tem disponível por lá e depois, sim, vem dinheiro de volta direto na minha conta bancária. Então, o Cuponomia, ele consegue resgatar uma parte do valor da sua compra e depois você consegue resgatar esse valor direto para a sua conta bancária. Gente, eu vou deixar o link aqui embaixo, se você ficou interessado, o cadastro é super rápido, super fácil. Ficou interessado? O link está aqui embaixo. Através desse link, você já ganha 5 reais direto na sua conta do Cuponomia para você poder resgatar mais tarde e fazer outras compras, enfim. E eu tenho certeza que você vai amar. Agora sim, vamos aos hidratantes favoritos. Gente, primeiro, eu quero mostrar as novidades, né? Porque assim, tem hidratantes que vocês já conhecem por aqui, porém, como eu falei para vocês, eu estou a louca do hidratante. Então, eu fiz umas comprinhas. Eu comprei, deixa eu mostrar, deixa eu ver aqui, 3 hidratantes. Um não é hidratante, mas vocês vão entender. Eu comprei aqui 3 produtinhos novos. E o primeiro que eu comprei, gente, foi esse aqui, ó. Da Nivea, esse daqui é o Nivea Firmador Q10 com vitamina C, gente. Sim, porque assim, eu estou hidratando muito a minha pele para deixar ela mais bonita, mais bissosa, mais, né? Com aquele brilho, aquele glow natural. Só que eu estou hidratando também, gente, para evitar flacidez, para evitar estrias. Então, eu estou meio que fazendo um combinho aqui de hidratante de tratamento, tá? E esse da Nivea é um hidratante de farmácia barato e que traz, assim, um resultado incrível. Com poucas aplicações, poucos dias de uso, eu já percebi uma melhora muito grande nas minhas pernas, tá? Porque assim, o foco são as pernas, a coxa, né? Para evitar flacidez, eu estou perdendo muito peso, estou fazendo atividade física. Então, eu quero deixar tudo ali em ordem, né? E aí, eu comprei esse daqui, eu comprei, gente, online pelo Mercado Livre. Super baratinho, mas você encontra facilmente em farmácias, até em supermercado eu já vi, tá? Eu paguei nele coisa de R$12, R$13, muito barato, gente. E o que ele entrega é fenomenal, tá? Ele tem um cheirinho bem suave, bem suave mesmo de produtos Nivea, só que assim, mais suave ainda do que aquele hidratante azul, né? Da Nivea mesmo, bem suavezinho, muito gostoso, fácil de espalhar, a pele logo absorve. Então, não é aquele hidratante muito melequento que vai incomodar em dias quentes, não. E, gente, ele traz sim essa firmeza para a pele, esse glow bonito, porque realmente ele hidrata, tá? Ele tem a vitamina C, aqui diz, né? Mais firmeza e elasticidade, 48 horas de hidratação, e ele promete resultado nos 10 primeiros dias. Só que é muito surreal, né? Porque logo nos dois primeiros dias de uso, eu já senti uma melhora muito grande nas minhas pernas. Principalmente, gente, em celulite, tá? Celulite. É claro que nenhum creme é milagroso, eu já falei isso aqui com vocês. Não vai mudar da água para o vinho se você não controlar a alimentação, não fazer uma atividade física. Só que como eu tô fazendo tudo isso, minha alimentação tá bem melhor, né? Tô conseguindo ali me alimentar mais saudável, tô fazendo atividade física. Então, o uso do creme, ele vem para finalizar tudo com chave de ouro. Então, sim, eu percebi uma grande melhora, né? No aspecto da pele, principalmente celulite. Enfim, gente, ele deixa realmente a minha pele muito mais firme. Então, amei demais esse hidratante. Eu comprei ele, não tem nem duas semanas, gente. Eu acho que ele já tá aqui, ó. Na metade de tanto que eu tô usando. E tô usando no corpo todo, gente. Perna, é claro que com foco nas pernas, mas perna, braço, barriga, gente, corpo inteiro, tá? Tô amando demais. O cheiro não briga com perfume. Como eu falei pra vocês, não fica melequento. Logo a pele absorve. Ai, gente, só amor por esse hidratante baratinho, tá? Outro hidratante, esse daqui, ele não é baratinho, tão baratinho como o Nivea. Mas ele tem, basicamente, meio que a mesma proposta, tá? Eu gostei bastante dele. Esse daqui eu tô usando há menos tempo do que o Nivea. Eu comprei ele faz uma semana. Mas também já percebi uma melhora muito grande. Eu acho que tudo, né? Tudo aqui, junto, teve, né? Desencaduou essa melhora muito grande na minha pele. E o que eu tô falando pra vocês é esse daqui, ó. O Goiecocheia. É um nome complicadinho e diferente de falar, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram, né? Nem que for na TV, porque tem bastante propaganda dele na televisão comercial, enfim. E esse daqui é o Goiecocheia Efeito Reafirmante. Aqui ele diz que reduz a sensação de peso e cansaço das pernas. Tem elastina, colágeno, frutas vermelhas, 24 horas de pernas hidratadas e relaxadas. Enfim, gente, várias promessas. Mas como o Nivea, eu percebi que sim, ele deixou a pele da minha perna, principalmente, né? Mais firme, aquele efeito da celulite, né? Aqueles buraquinhos na perna. Eu vi que teve uma melhora, assim, de 40% já logo nos primeiros dias de aplicação, de uso, né? Desses hidratantes. Então, assim, gente, eu tô amando. Amando demais. Eu fico imaginando, tipo, um, dois, três meses, né? Que é um tempo considerável pra você ver mudanças. Como que a pele não vai tá? Mas é o que eu falei. Eu tô fazendo atividade física, eu tô controlando a minha alimentação. Não é milagre do hidratante, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vai comprar esse hidratante e achar que vai fazer milagre, que não vai fazer, não. Você tem que, ali, conciliar tudo que você puder conciliar. Então, alimentação e atividade física, tá? Mas esse daqui, gente, ai, só amor. Eu percebi que ele é mais potente do que o Nivea. Porque, assim, no primeiro dia mesmo, tipo, olhando no espelho ali, eu já vi uma diferença. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas, enfim. Esse daqui, eu acho que ele é mais potente, né? Pelo menos, no meu uso, ele se fez mais potente. E o cheirinho dele, gente, ele tem um cheirinho como se fosse meio um tolado, sabe? De produto natural. Muito gostoso. Eu achei que eu não fosse gostar, mas aplicando na pele, usando perfume, eu vi que ele não interferiu em nada. Então, não brigou com o perfume. Mas deixou essa sensação mais refrescante, um cheirinho mais refrescante. Como se fosse produto natural, sabe? Eu senti isso, gente. Maravilhoso. E o da Nivea, eu tenho 200ml, como eu falei pra vocês, eu paguei ali 12, 13 reais. Não passou de 15 reais. Vocês encontram até mais barato ou até mais caro, dependendo da cidade. E esse daqui eu paguei 34 reais. Então, é o dobro do Nivea. E esse daqui tem 350g, um pouquinho mais do que o Nivea, né? Mas, enfim. Gostei muito desse produto mesmo, gente. É o primeiro hidratante que eu uso dessa marca aqui, Guaico Cheia. E, assim, tô apaixonada, tá? Esse outro que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei ele mais pra perfumar mesmo. Deixar um cheirinho gostosinho. Mas eu tô amando. Ele não hidrata, hidrata, hidrata. Porque ele nem é hidratante, vocês vão entender. Mas ele deixa um cheiro muito gostosinho. Ele deixa a pele macia, tá? Mas eu uso ele, geralmente, depois de ter usado algum outro hidratante que tenha um efeito de hidratar mesmo, tá? E eu tô falando do quê, gente? De talco líquido. Eu nem sabia que tinha esse tipo de produto no mercado. Juro pra vocês, eu nem sabia. Esse daqui é um talco líquido dessa marca aqui, ó. Jean Rosé. Que eu não conhecia também. Comprei, assim, super aleatório. Coloquei lá no Mercado Livre. Porque eu sou a louca do Mercado Livre, né? Tudo eu compro lá. Então, eu coloquei no Mercado Livre. Talco líquido. Comprei esse daqui, eu acho que ele foi vinte e poucos, trinta reais. Não foi barato também. Tem 150ml. Mas, gente, o cheiro de talco. Que tem esse produto. E, tipo assim, o cheiro fica muito na pele. Muito na pele. E, assim, o talco em pó, tipo, você usa, mas você não consegue. Pelo menos eu não consigo aplicar no corpo inteiro. Então, nas pernas, no braço, não consigo, gente. Porque é estranho, né? Fica esbranquiçado, enfim. Mas, o líquido é como se fosse hidratante, gente. Aí, você pega essa dica. Porque o cheiro fica muito, gente. O cheiro fica, assim, eu acho que umas 5, 6 horas fácil. Brincando. Então, assim, ele perfuma a pele. Deixa aquele cheirinho de talquinho de bebê, sabe? Maravilhoso. E deixa a pele macia. Enfim, não tem a função de hidratar. Mas, também, não resseca a pele. E aí, né? Líquido. Então, eu percebo que deixa a minha pele bem macia. Gente, eu tô amando. Amando. E a embalagem é tão compacta. Que você consegue colocar na necessaire, carregar na bolsa. Enfim. Eu deixo na minha necessaire, né? Eu tenho uma necessaire de cabeceira. Que são os produtinhos que eu mais uso depois do banho. E aí, ele fica lá. E, gente, tô amando esse produto. Eu sei que tem de outras marcas, tá? Eu já vi na farmácia. Só que na farmácia, eu vi por 40 e poucos. Uma marca bem, assim, conhecida. Que eu não vou me lembrar agora. Mas, o preço tava um pouquinho elevado. Eu sei que tem também da Granado. Da linha Pink. Tem também, que eu já vi. E, gente, acabou esse daqui. Obviamente, que eu vou testar outros. Porque, assim... Vício total. Talco líquido, gente. Vício total. Você consegue passar em tudo. Ele desodoriza a pele. Enfim, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Aqui diz que ele proporciona suavidade, emoliência e refrescância. Confere maciez, sedosidade e agradável perfume, gente. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô viciada, gente. Só comprem. Comprem que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o cheirinho é perfeito, tá? Agora, vamos para os hidratantes mesmo que eu estou usando. Um ainda nessa proposta. Tem mais dois aqui ainda, gente. Nessa proposta. De ser o hidratante reafirmante, né? Que traz firmeza para a pele. É o Ecos Ucuba, gente. Aí já fica a dica que se você quiser comprar produtos da Natura, eu tenho que pôr um desconto que te dá 25% de desconto, tá? Então eu vou deixar aqui no box de informações, passando aqui na tela também para vocês. E é só no espaço da Carol. Então eu deixo o link também, tá? Gente, esse hidratante tem um cheirinho muito gostosinho. Bem cremoso. Diferente. Levemente adocicado. Mas de fruta, assim, sabe? E eu amo. Tô amando esse hidratante. Gente, ele tem uma textura... Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo. É uma textura bem diferente. Não é aquele hidratante super emoliente. Ele é bem consistente, tá? E também traz, como eu falei para vocês, essa proposta de ser um hidratante de reparação e firmeza. Um hidratante reafirmante da pele. Gostei bastante. É um hidratante que tem 400ml. Então rende muito. Tem o pumpzinho que facilita muito na hora da aplicação, que eu amo. E também fica aqui, gente, na cabeceira da minha cama. Então sair do banho. Às vezes eu uso esse. Eu vou fazendo um rodízio de hidratante. Mas sempre com essa proposta de reafirmar a pele, tá? Então esse daqui também tá sendo o favorito dos últimos dias. Esse daqui eu não tô usando por agora, mas eu usei muito ano passado. Que é o da Cicatricur. Esse daqui é um hidratante anti-estrias, tá? Então é um hidratante de tratamento também. Aqui ele fala que ajuda a prevenir e diminuir visivelmente as estrias, melhora a aparência da pele e aumenta a elasticidade. Então também tem essa proposta, né? Eu percebo que logo que você passa ele, que você aplica, eu tenho algumas estrias, gente, no lado de dentro da coxa, né? Porque eu feito sanfone, emagrece, engorda e agora, né? Tonifica as pernas também, enfim. E aí tá me dando bastante estria do lado de dentro da coxa. Eu percebo que quando eu uso ele, inclusive ele já deve tá pra baixo da metade, já deve tá aqui, ó. De tanto que eu usei, porque realmente eu viciei. Ele dá aquele efeito maquiagem, sabe? Ele meio que camufla, assim, instantaneamente. Você passou, você já percebe que dá uma certa diminuída. É, mas a longo prazo, eu acredito que ele deva tratar também, porém, não foi meu favorito. Eu usei ele porque, como eu falei pra vocês, na hora que você aplica, parece que já diminui 50% das estrias, sabe? Ela já dá aquele efeito, tipo, bem maquiagem mesmo. Mas, enfim. É, vou usar até acabar, obviamente, porque também não foi barato. Acho que nele eu paguei uns 30 e poucos, por aí. E eu gostei, tá? Aqui diz que ele tem óleo de rosa mosqueta e niacinamida, que são componentes que ajudam realmente a diminuir as estrias, a tratar, a prevenir, enfim. Gostei, gente. Gostei. Vamos resumir aqui que eu gostei. Eu não compro de novo, porque eu acho que esse da Nivea, ele não serve pra tratar estrias, né? Não é a proposta dele. Mas eu percebi também uma reduçãozinha pequenininha. Não é aquele efeito maquiagem, tipo, passou na hora, você vê o resultado igual esse daqui da Cicatricur, não. Mas eu percebi uma reduçãozinha nas estrias, sim, tá? Principalmente celulite. Mas esse daqui é bom. Só não compro de novo, porque eu achei mais baratinho, que ali há um efeito a longo prazo. Acho que vai trazer o mesmo resultado. Enfim, gente. Agora vamos pra hidratantes com brilhos, que vocês sabem que eu amo. Final do ano, gente, na festa da firma, aquela confraternização que sempre rola, eu inventei de ir brilhando. Brilhando e brilhando muito. E aí eu passei esse hidratante aqui de oboticário. Eu nem sei se ele ainda é vendido. Se for, menina, já compra tudo que você puder comprar. Já compra uns cinco aí, já faz estoque. Porque, gente, esse hidratante, ele é fenomenal. Eu cheguei brilhando e fui embora brilhando muito. E no banheiro, no banho, deu o que fazer pra sair? Deu. Mas nem tanto, né? Eu dei uma esfregadinha a mais do que eu esfrego normalmente. Mas saiu tudo, gente. Saiu. Gente, esse hidratante aqui é perfeito. Deixa eu ver se eu consigo passar um pouquinho. Eu sempre chacoalho pra dar, né, ali uma misturada. Vou ver se eu consigo passar um pouquinho aqui no dorso da minha mão pra mostrar pra vocês. Porque esse hidratante, ele tem muito glitter. E assim, ó, eu passei muito, gente. Olha aqui. Ele é bem levinho. Não é um hidratante mega consistente, assim. Gente, olha o tanto que eu passei, misericórdia. Vou passar aqui pro braço tudo. Não é um hidratante mega consistente, não. Mas, gente, olha esse brilho. E ele absorve rápido, sabe? Olha a minha mão. Vocês conseguem ver? Ah, eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas olha isso aqui o tanto que brilha. Menina, isso aqui brilha demais. Brilha... Olha a minha mão. Ele tem glitter. Ai, tô passando até pra perna. Vou sair desse vídeo brilhando. Ele tem glitter dourado, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que não vai dar pra mostrar. Mas, enfim, é que vocês conseguiram ver como é que fica, né? Principalmente na minha mão, ó. Ele tem glitter dourado. Tem um cheirinho... Levemente adocicado. Bem leve. Gente, quase que também inexistente. Não vai brigar com perfume, não. E ele brilha demais. Não é a função dele hidratar. Deixar aquela pele mega hidratada. Hidratado, sabe? Coisa de outro mundo. Não é a função dele hidratar. A função dele, menina, é dar brilho. E, assim, essa função ele cumpre com excelência. Então, é o hidratante favorito da minha vida pra dar brilho, gente. Eu me arrependo de não ter comprado mais. Inclusive, eu vou até procurar no Mercado Livre. Pra ver se eu acho esse hidratante. Porque eu não sei se ele é vendido ainda. Eu sei que ele veio com a proposta de ser, assim... Esqueci a palavra, mas, tipo... Momentâneo. Não vai ficar pra sempre. Então, eu vou procurar pra ver se eu acho. E foi coisa de vinte e poucos reais. Acho que foi vinte e sete reais que eu paguei. Tem oitenta... Noventa ml. É pouco. Mas, como eu falei, ele é bem líquido. Então, ele rende bastante. Um pouquinho que você coloca o negócio de abrir. É muito, 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 muito mesmo. Ai, gente. Amei esse hidratante. E aí, um, gente, que também tem um glitter. Só que um brilhinho mais... Ah, eu esqueci de falar. Esqueci de falar a informação importante. Ele tem fator de proteção trinta. Esse daqui do Boticário, tá? Tem fator de proteção trinta. Ele é vegano. E o plástico é vegetal. Ou seja, é sustentável pro meio ambiente. Enfim, gente. O brilho é livre de plástico, tá? Então, não é aquele... Você não vai gerar aquele resíduo na hora do banho que realmente vai ser jogado no meio ambiente? Não, gente. Ele é vegetal. Então, logo, ele some. Enfim. Amei demais. É a loção Glitter Glow da linha Intense de Oboticário, tá? Bom, e o outro que eu falei pra vocês que tem glitter, só que é um glitter bem pouquinho, sabe? Não é tão glow como esse de Oboticário. Esse daqui, ó. O Bumbum Care da linha Be Beauty. Esse aqui, ó. Também é vegano, tá? Esse daqui, gente, ele tem um cheirinho bem cremosinho. Como se fosse uma castanha o cheirinho dele. Ele tem glitter também. Esse daqui é pra tratamento do bumbum. Então, ele evita celulite, evita estrias, tá? Ele é um hidratante de tratamento também. Só que ele tem glitter. Então, ele deixa o bumbum brilhando. Aí, eu já vou passando ali nas pernas também. Pra dar aquele glow. Esse daqui, realmente, ele dá um glow, tá? Ele tem algumas partículas de glitter veganos também. Só que não muito. E não fica, sabe? Igual esse daqui. Tipo, carnaval. Carnavalesco. Não fica. Ele fica mais sutil, mais suave. Então, pra ficar em casa, né? Pra dar uma saidinha. Mas você não quer brilhar tanto com o do Boticário. Eu vou nesse daqui, tá? Mas esse daqui é realmente pra tratamento do bumbum. Então, estrias, celulites, enfim. Hidrata muito. Eu sinto que realmente deixa a minha pele hidratada. E brilhando também, tá? Então, esses são os hidratantes que eu tô amando usar no momento, gente. Realmente, o que eu tô usando praticamente quase que todos os dias são esses aqui, ó. Que são de tratamento, mesmo efeito reafirmante da pele e o talquinho líquido, gente. Então, esses aqui são os amores da minha vida dos últimos dias, tá? Comenta aqui embaixo se você gosta de hidratante. Qual hidratante que você tá usando. Que tem essa proposta de tratar a pele, reafirmar a pele, enfim. Hidratante de tratamento. Comenta aqui que eu quero muito saber que eu tô ficando a louca dos hidratantes. Então, compartilha a sua dica aqui nos comentários, tá bom? O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.